Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Pois é, estamos começando aqui mais um momento Saberes e Viveres. Meu nome é Felipe Passos e eu vou começar fazendo a minha áudio de inscrição. Eu sou professor aqui da Rede Municipal de Feira de Santana, sou um homem branco, meu cabelo é preto, tá cortado curtinho, aliás não tá nem tão curto mais, uso óculos de armação azul, hoje eu tô vestindo uma camisa verde e por cima dessa camisa um jaleco branco. Eu não uso barba e atrás de mim tem um painel com a logomarca da Prefeitura e do Camisa Educação. Bom, o tema de hoje ele é um pouquinho indigesto, né? Ele é um pouquinho, um pouquinho não, bastante preocupante, mas precisamos conversar sobre isso, né? A gente vai falar sobre desperdício de alimentos, em especial sobre um programa do SESC, que se chama Mesa Brasil. E para além desse desperdício de alimento e do programa Mesa Brasil, a gente vai falar de um aspecto bem atual da nossa sociedade, infelizmente, né? Que é a fome. Então, a fome é um assunto ruim, né? Ela é causada por guerras, pela história de dominação dos povos. Então, a forma como os países foram dominados lá no período da expansão da Europa, né? Que a Europa foi dominando os territórios de outros lugares, a forma como isso aconteceu, ela levou à perpetuação da pobreza. Você tem populações inteiras que não conseguem sair desse estágio de pobreza e, além de outros fatores, né? Como eu já citei, as guerras e tal, a fome, ela cresce nesses territórios. No Brasil, inclusive, né? Hoje a gente assiste horrorizados, vocês devem estar acompanhando aí, né? O cenário de fome se instalando novamente no nosso território e, mesmo com esse problema da fome, tem pessoas que desperdiçam. Então, é mais ou menos por aí que a gente vai conversar hoje. Para poder seguir essa aula, eu tenho uma convidada super especial. O nome dela é Marion Santos. Bem-vinda, Marion. Ela é nutricionista do programa Mesa Brasil, do Sesc, aqui de Feira de Santana. E a gente vai bater esse papo sério, né? Mas necessário sobre esses temas. Bem-vinda, Marion. Bom dia, bom dia a todos, a todas e a todos. Bom dia, Felipe. É um prazer muito grande estar aqui. Agradeço o convite. Então, eu sou Marion, sou nutricionista do Sesc de Feira de Santana. A minha autodescrição, eu sou uma mulher treta, de cabelos cacheados. Estou com uma roupa preta também, uma blusa preta. E atrás de mim tem um painel com a loucomarca da Prefeitura de Feira de Santana e do programa Caminho da Educação. Então, muito obrigada, Felipe, mais uma vez, pelo convite. Realmente, falar de fome é delicado, mas é uma pauta muito necessária. Josué de Castro, que foi um renomado médico sanitarista, um cientista social muito reconhecido e que ficou conhecido no Brasil e no mundo inteiro pela obra, pela autoria da obra Geografia da Fome, lá na década de 40. Então, imagine quantos anos esse mal atinge a população mundial, né? E Josué, ele dizia que a fome é a mais pura expressão do fracasso da civilização humana. Olha que forte isso. Forte, né? Muito forte. Forte demais. Isso porque, ao longo dos anos, a agenda política e econômica para o combate à fome não é priorizada. Josué, inclusive, acabou entrando para a política como deputado federal nas décadas de 50, entre as décadas de 50 e 60, mas já no início da década de 60 ela acabou renunciando o cargo e se formou um grande ativista no combate à fome, um grande ativista nessa área de combate à fome. Beleza. Então, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, né? A gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa estar refletindo, todos nós, todas as pessoas da sociedade refletindo sobre esse assunto. Bom, segundo o relatório das Nações Unidas, agora de 2021, a gente tem cerca de 811 milhões milhões de pessoas no mundo subalimentadas, né? Numa situação de fome e desnutrição. Só essa informação já é bem impactante, né? Já dá para a gente falar bastante sobre ela. Mas qual é o quadro atual no Brasil? Olha, Felipe, hoje no Brasil, segundo uma pesquisa que foi divulgada recentemente, no ano passado, né? A pesquisa de orçamentos domiciliares. Essa é uma pesquisa que traça o perfil das condições de vida dos brasileiros. Então, essa pesquisa revelou que hoje 19 milhões de brasileiros, mais de 19 milhões de brasileiros estão em situação grave de insegurança alimentar e nutricional. Ou seja, situação de fome mesmo, né? Fome daquelas que a gente diz que é paliquante, como a professora minha costuma falar. Então, essa população está concentrada, a sola, na verdade, a fome assola todo o país, mas está concentrada principalmente nas regiões norte e nordeste. Bem presente entre pessoas pretas e pardas, com baixo nível de escolaridade e renda financeira, além de estar muito presente também em lares chefiados por mulheres. Então, isso revela um cenário de desigualdade social, iniquidade social, que a gente vivencia historicamente ao longo dos anos no Brasil, né? E a falta da implementação de políticas públicas governamentais que enfrentem esse mal só faz aumentar a situação de insegurança alimentar e nutricional da população. E que atualmente a gente sabe que essa situação, ela se intensificou por conta da crise política, econômica e sanitária provocada pela pandemia, que acabou tirando o emprego de muita gente. E muita gente está em situação de insegurança alimentar nos diversos níveis, né? Sendo que o nível mais grave atinge mais de 19 milhões de brasileiros. Nossa, que terrível, né? Bom, em alguns casos, a falta de acesso a esse alimento, ela pode levar a um quadro de desnutrição. A gente sabe, a gente ouve falar disso, mas explica aqui para os nossos alunos do sexto ano da rede municipal, tecnicamente, né? O que é a desnutrição? Tecnicamente, a desnutrição, do ponto de vista biológico, é a deficiência de calorias pela ingestão insuficiente de macronutrientes, né? Porque a gente sabe que os macronutrientes são aqueles que fornecem energia, que são os carboidratos, as proteínas e os lipídios. E junto com essa deficiência de macronutrientes, tem também a deficiência de micronutrientes. Porque normalmente, quando existe a deficiência de macro, vai existir a deficiência de micro, apesar deles serem colocados como distúrbios distintos. Então, é uma falta da caloria para que as pessoas possam desenvolver as suas atividades do dia a dia. Mas é importante frisar que, além de ser uma condição clínica, a desnutrição, ela é basicamente determinada por uma condição social do indivíduo. Tem até uma reportagem que você comentou comigo, não foi? Que você ia indicar para os alunos. Isso. Então, assim, eu queria recomendar aos alunos que assistissem, está disponível no YouTube, no canal do Sou da Vida. Não estou fazendo propaganda, não, viu, gente? Mas é uma reportagem bem interessante. O Fantástico exibiu, no último domingo, uma reportagem retratando as condições de vida de uma tribo indígena chamada Yanomami. E retrata uma situação bem lastimável de desnutrição infantil entre as crianças dessa comunidade. Então, vale a pena assistir, né? É um pouco socante, mas é importante que a gente se inteire, né? Que a gente veja o que é que está acontecendo no nosso país. E a desnutrição, essa reportagem é terrível, assim, eu assisti e fiquei bem, assim, impactado realmente com o que a gente vê lá. Mas, assim, quando a gente fala de desnutrição, não é somente a falta de alimento, né? Às vezes é muita qualidade do alimento. Tem muitos casos que a pessoa, ela se alimenta regularmente, mas ainda assim desenvolve a desnutrição, né? Como é que funciona isso? Na verdade, assim, para a pessoa ser considerada bem nutrida, bem alimentada, ela precisa ter o acesso regular. Mas não só isso, precisa que esse acesso, além de regular, ele seja de qualidade, de alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem que isso comprometa outras necessidades essenciais. Deve estar baseado em práticas promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural, regional e que sejam ambientalmente e economicamente sustentáveis, né? Então, o que é que isso quer dizer? Não adianta a pessoa se alimentar de forma regular se ela não se alimenta em quantidade suficiente e com alimentos de qualidade, né? Porque isso aí vai acabar gerando um quadro de má nutrição. Então, existem quatro princípios básicos da nutrição que a lei de escudero, que é a quantidade, a qualidade, a harmonia e a adequação. Qualquer coisa que fuja dessas características vai provocar um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, ele é retratado sob a forma de obesidade, né? Ou desnutrição, pela deficiência de ingestão de nutrientes ou pelo excesso de consumo de calorias vazias, né? Que a gente costuma chamar de calorias vazias. Então, a pessoa comer só coxinha em refrigerante, ela pode até engordar, mas não vai estar nutrida, né? Com certeza. Ela vai desenvolver um quadro de obesidade, né? Hoje a gente tem no mundo mais de 2 bilhões de pessoas que sofrem de obesidade, sendo que esse é um mal que provoca mais de 4 milhões de mortes todos os anos de um ano no mundo. Então, é considerado um problema de saúde pública uma pandemia, né? Hoje a gente se discute muito a sindemia global de desnutrição, obesidade e mudanças climáticas, né? Que são ocasionadas pelo alto consumo de alimentos industrializados e a diminuição do consumo de alimentos in naturas, que são as frutas, as verduras, os legumes, os folhosos, em detrimento ao consumo de alimentos altamente calóricos, ricos em açúcares, verduras e sal. Né? Você tem dois extremos, né? Enquanto uns não tem nada, né? Outros comem muito de alimentos que não trazem um... Comem muito e mal, né? Bom, estamos aqui falando de desnutrição, então qual a consequência, quais são as possíveis consequências da má alimentação, da fome, da desnutrição, que ela pode trazer não só em uma fase da vida, né? Mas eu imagino que esse impacto seja diferente para uma criança, para um jovem, para um adolescente, para um idoso. Como é que funciona aí esses impactos desses distúrbios? Não sei se você pode chamar de distúrbio alimentar, né? Acho que não, mas quais são os impactos? Sim, então assim, a desnutrição, principalmente em crianças, né? A desnutrição infantil, ela vai trazer um impacto muito negativo para o crescimento e desenvolvimento da criança, né? Então a criança vai ter um retardo no crescimento, vai ter um desenvolvimento cognitivo e psicobotor também deficiente. Isso vai gerar um baixo rendimento escolar, além das doenças que estão associadas à desnutrição, né? Pela falta de micronutrientes. Então, a desnutrição, ela aumenta muito a mortalidade infantil, né? Ou seja, aumenta o número de doenças e aumenta também o número de mortes entre crianças, principalmente nos primeiros cinco anos de vida. Para o adulto, a consequência da desnutrição mais visível que a gente tem é a perda de peso mesmo, né? Então a gente consegue identificar que o adulto, ele está, o adulto e o jovem, o idoso também, ele está desnutrido pela deficiência de peso. Isso é a característica mais evidente, mas além disso, a desnutrição vai causar um cansaço acessível, falta de concentração para as suas atividades, né? Do dia a dia, de rotina, cotidianas. Vai causar também uma baixa imunidade e nos idosos, além desses sintomas que a desnutrição provoca, vai aumentar a fragilidade, que é peculiar dessa faixa etária, aumentando a dependência e gerando um maior risco de morte entre essa população. Então, a gente precisava realmente, como nação, como sociedade, garantir que não acontecesse isso em nenhuma faixa etária, em nenhum local. É muito triste, Felipe, porque assim, são anos e anos, né? E a gente enfrenta o mal da fome, da desnutrição e agora associado também à obesidade, né? Que é também um outro tipo de desnutrição, né? Uma má nutrição. Então, é muito triste a gente saber que a gente evoluiu tanto em algumas áreas e ainda não conseguiu exterminar a fome no mundo. É, e eu fico assim, indignado, fugindo um pouquinho do nosso script aqui, quando a gente vê as super safras, né? E que muitas vezes, os grandes produtores, eles queimam o alimento, porque tem demais, não tem como vender. Então, esse alimento não podia ser distribuído, né? Eu fico assim, bem indignado quando eu vejo esse tipo de caso. Eu vou te dizer que os grandes produtores, né? Os produtores do agronegócio, eles produzem para importar. Ou então, para produzir combustíveis, que são os biocombustíveis, né? Que são aí feitos a partir da soja, por exemplo. Quem alimenta o nosso povo, 70% do abastecimento alimentar brasileiro é realizado pela agricultura familiar. Porque a agricultura familiar, ela produz uma diversidade de alimentos, né? Que vai realmente nutrir a população. Ai, Deus! Vamos voltar aqui, porque senão vai dar ruim. Então, agora a gente vai voltar àquele nosso título, né? O tema de hoje mesmo, vamos aprofundando um pouquinho. Com todo esse cenário de fome e desnutrição, ainda tem muita gente que desperdiça alimento, né? Então, o nosso foco aqui hoje não era nem assim, falar muito de política pública, mas é necessário também. Mas o que é que leva as pessoas, né? Em qualquer lugar da sociedade a desperdiçar, a jogar comida fora? Sim, a gente tem a triste estatística do Brasil estar entre os países que mais desperdiçam alimentos no mundo, né? Então, a estatística triste é essa. Porque a gente tem, do outro lado, 19, mais de 19 milhões de brasileiros que passam fome. Então, existe uma estimativa de que, de tudo que é produzido, pelo menos 30% é desperdiçado. E esse desperdício, ele se inicia lá no campo, né? Na colheita, quando o alimento é colhido e ele não está em condições de apresentação para comercialização. E acaba ficando lá mesmo e não é aproveitado. No transporte, no armazenamento, quem não já teve oportunidade, talvez os meninos que ainda sejam muito novinhos, mas em algum momento da vida ainda vão ter oportunidade de acompanhar um caminhão graneleiro. Que são aqueles caminhões grandes, cobertos de colônia, que normalmente transportam grãos. E os grãos vão se perdendo na estrada. Então, essa é uma outra forma de desperdício nessa etapa da cadeia alimentar. O armazenamento inadequado, às vezes, os alimentos que precisam de condições de refrigeração ou condições de temperatura ambiente a serem armazenados e não são armazenados de forma adequada, acabam também se perdendo. E no consumo, às vezes, as pessoas, por não terem planejamento para compra e preparo, acabam comprando demais, comprando aquilo que não vai consumir, ou preparando uma quantidade maior do que aquela que é necessária para a sua família e acabam desperdiçando também esses alimentos. E aí surgem projetos como o Mesa Brasil, do SESC. Recentemente, eu ouvi falar, assim, não conhecia, estou ouvindo falar mais agora, do Panela Cheia, da CUFA, da Central Única das Favelas, e também iniciativas menores, iniciativas de paróquias, de igrejas, de centros comunitários, que tentam diminuir esse desperdício e distribuir melhor alimentos. Conta para a gente um pouquinho a história, como surgiu, como funciona o Mesa Brasil. O Mesa Brasil, ele surgiu, é um programa do SESC, né, do Serviço Social do Comércio, ele surgiu a partir de algumas experiências que o Regional de São Paulo, em 1994, começou a desenvolver a partir da colheita de alimentos, que é justamente isso que a gente faz aqui em Feira. Recolhe em supermercados, centrais de abastecimento e leva para as instituições sociais que atendem a um público que esteja em situação de vulnerabilidade social. Então, nasceu a partir dessas ações, iniciou, então, São Paulo foi o pioneiro, né, e em 2003, essas experiências que São Paulo já vinha desenvolvendo desde 1994, foram então escondidas para todo o país. E aí foi lançado o programa Mesa Brasil SESC, né, que é uma grande rede de solidariedade no combate à fome e ao desperdício de alimentos, né. Então, a gente recolhe onde está sobrando e leva para onde precisa. Onde é que a gente faz esse recolhimento? O recolhimento, ele é realizado em centrais de abastecimento, aqui no centro de abastecimento, os comerciantes do centro de abastecimento são nossos parceiros, supermercados e outros estabelecimentos que trabalhem com a comercialização de alimentos, além de algumas indústrias também que nos ajudam, né. Então, hoje, o Mesa, no ano passado, o Mesa Brasil, no país, atendeu com mais de 50 milhões de quilos de alimentos a mais de 3 milhões de pessoas. Aqui em Feira de Santana, nós arrecadamos no ano passado cerca de 300 mil quilos de alimentos, né, atendendo a quase 100 mil pessoas. Na Bahia, porque hoje o Mesa, ele está presente em Feira de Santana, em Vitória da Conquista, Santo Outono de Jesus e em Salvador. Então, na Bahia, no ano passado, nós arrecadamos mais de 1 milhão de quilos de alimentos. Ah, chega a dar um calorzinho no coração, né, mas a gente sabe que, infelizmente, não chega, né, é um programa maravilhoso, mas vamos lá, gente, vamos expandir isso aí. População, comerciantes, estejam atentos a isso, porque a gente precisa realmente ajudar nossa população. Na verdade, Felipe, eu costumo dizer que essas ações, elas são desenvolvidas, né, de doações de alimentos, que o SESC faz com muita propriedade, elas são ações emergenciais, mas a gente precisa mesmo, são de ações estruturantes, né, e essas ações estruturantes, elas têm que partir da sociedade como um todo, sociedade civil organizada, terceiro setor, né, e junto com as ações governamentais, mas que são políticas públicas. Você já trouxe aí sobre o impacto, né, seria a minha próxima pergunta, o impacto do Mesa Brasil, e aí só para os nossos alunos entenderem, né, quando a gente fala assim que vai recolher um alimento que não é mais comercializável, não é que o alimento está estragado não, tá, gente? É porque assim, às vezes você tem lá numa cesta de batatas, e aí tem uma batata que ela é meio tortinha, ela está com um buraquinho, o cliente não vai comprar, né, e aquela batata está perfeita, ela só está visualmente, né, o cliente não vai querer pegar ela. Então são esses tipos de alimentos, né, Marion, que eles são perfeitos, eles têm nutrientes, eles não estão estragados, mas seriam jogados fora, não é isso? Exatamente. Então é aquele alimento que perdeu o valor de comércio, mas que ele continua apto ao consumo humano, né, ele precisa ser seguro no ponto de vista higiênico sanitário também, porque senão você vai ocasionar outros tipos de doenças, né, como infecções intestinais, toxinfecções alimentares, e esse não é o objetivo. Então sempre que a gente vai sensibilizar um novo parceiro doador, a gente explica qual é o padrão de identidade e qualidade desse produto que o mês arrecada. Então você colocou bem, então às vezes é aquele optifrute, né, aquela verdura, aquela fruta, que tem uma lesão na casca, mas com uma lesão que está ali superficialmente, né, só é uma lesão da casca. Quando você retira a casca, por dentro o alimento está intacto e ainda pode ser perfeitamente aproveitado. Exatamente. Então o mês ele segue, só complementando, o mês ele segue as leis da Anvisa, né, da vigilância sanitária. Aham. Marion, rapidinho, que o nosso tempo está quase acabando, mas assim, a gente já falou das super safras, né, você acha que dá para sonhar com um alimento ou sonhar com um futuro onde tem alimento disponível para todos, né, o que é que a gente, nós cidadãos comuns, podemos fazer, já que muitas vezes não está na nossa mão, né, está na mão lá do produtor em grande escala, em larga escala. Filipe, a gente não pode parar de sonhar com isso, não. Senão a gente vai... Para sobreviver, né, para... É, a gente não pode parar de sonhar com isso, porque senão a gente vai ter que concordar o tempo inteiro com o Josué de Castro, de que realmente, enquanto humanidade, nós fracassamos, né, Então, eu espero que a gente tenha realmente um futuro e que não seja tão distante, porque muita gente vem sofrendo ao longo dos anos com a falta de alimentos, né, que os alimentos, eles cheguem para todos, porque produção tem, né, então a gente tem um planeta que onde se planta, se produz, né, Então, temos território e temos condições, principalmente aqui no Brasil, para produzir alimentos suficientes para toda a população, né, Então, nós, enquanto cidadãos, nós precisamos contribuir, fazer aquele trabalho de formiguinha, primeiro, que é evitar os desperdícios de alimentos, né, acho que já começa aí uma ação pequena, mas que já é muito, e tentar se engajar nas lutas pelo direito humano à alimentação adequada, participando de conselhos de segurança alimentar e nutricional, né, que são os espaços onde a gente pode trazer quais são as dificuldades para as nossas comunidades e contribuir um pouco para que essas ações, elas sejam, de fato, implementadas. É, e aqui também eu vou dar um puxãozinho de orelha, será que eu posso, nos nossos alunos, né, assim, a gente sabe que, muitas vezes, o que chega na escola para lanche, né, não é o que a pessoa está esperando, ainda mais nessa fase, que vocês estão aí no sexto ano, né, porém, gente, se você não quer determinado lanche, é melhor não pegar do que jogar fora, né, eu via muito, quando eu estava em sala de aula, no presencial, no intervalo, o lanche ser desperdiçado, suco ser jogado no chão, biscoito ser deixado na sala lá, para a formiga comer, né, então, assim, é melhor não pegar do que pegar e jogar fora, não é verdade? É, Marion, uma questão de consciência, né? Oi? Uma questão de consciência. Com certeza. Nosso tempo está quase acabando, Marion, infelizmente, né, a gente poderia falar um pouquinho mais sobre esse assunto, mas a gente tem um limite aqui. Tem mais algum recadinho que você queira dar para os nossos alunos? Não, é isso, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, foi muito bom estar podendo falar desse tema, que eu realmente sou apaixonada, gosto muito, né, e dizer que nunca parem de sonhar, sigam sempre a sua intuição e procurem conquistar os seus sonhos. Valeu! Está vendo aí, gente, a fome é coisa séria, e a gente precisa rever nossas atitudes, evitar desperdício, porque também faz parte dessa engrenagem aí da fome, né, e eu diria, né, escolher melhor nossos representantes, porque, afinal de contas, são os nossos representantes políticos que dizem para onde vai o investimento, né, o dinheiro para cada setor da sociedade. A fome é injusta, é cruel, e é culpa daqueles que mandam no dinheiro, não é verdade? Vamos ser francos. Então, muito obrigado, Marion, por bater esse papo com a gente, espero que nossos alunos tenham ficado mais atentos ao tema, foi um prazer te receber aqui no Saberes e Viveres. Galera, semana que vem a gente se vê com mais um tema, tchau, tchau! 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 Tchau!